Trido a Santa Rita de Cássia Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias do nosso Trido. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada a Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliar na hora extrema, Refúgio na dor e salvação para os que se encontram no abismo do pecado e também no desespero. Com toda a confiança no vosso celeste patrocínio, a vós recorro no difícil e imprevisto caso que dolorosamente me aflinge o coração. Pelos sofrimentos artroses que padecestes, pelas lágrimas amargosíssimas que santamente chorastes, vinde em meu auxílio. Rogai e intercedei por mim, junto ao sagrado coração de Jesus, fonte de toda a consolação, e obtende-me a graça, se for para a maior honra e glória vossa e bem de nossas almas. Amém. Terceiro e último dia do nosso Trido. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, socorro na última hora, a vós recorro cheio de fé e de amor, já que sois o meu último refúgio nesta aflição. Intercedei por mim, e vusei de bem dizer por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós que recorremos a vós. Oração final. Ó Deus, que vos dignastes conferir a Santa Rita, tamanha graça, que, havendo ela vos imitado no amor aos inimigos, trouxe no coração e na fronte os sinais da vossa caridade e o sofrimento. Concedei, nós volopedimos e suplicamos, que, pela sua intercessão e merecimentos, amemos os nossos inimigos. E, com o espinho da compulsão, perenemente contemplamos as dores da vossa paixão, e mereçamos receber a recompensa prometida aos mansos e humildes de coração. Que assim seja. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia! Vida, doçura e esperança, nossa salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E, depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.